Oi amigo, que bom que você veio mesmo, eu já estava desesperado, hoje vai ser o que? Persigna na vista, é verdade, você tinha me dito, olha só, antes eu já vou mostrar pra você alguns modelinhos que eu sei que você vai gostar, nós temos este ózinha, e este verde com preto, qual você prefere? Olha, esse daqui eu acho, né? É, eu também achei mais a sua cara, vou deixar aqui, bom, primeiro eu vou limpar a parte onde vai ser aplicada o piercing, tá bom? eu vou deixar aqui, bom, 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 Assim já tá bom É só pra limpar a área, tá bom? Bom, agora nós vamos marcar Vamos marcar, tá bom? Onde você quer, aqui Prontinho, já está marcado Bom, agora nós vamos forar Minha máscara tá caindo Vamos furar, tá bom? Está aqui Eu também vou limpar É tudo tirado da embalagem na hora Mas nunca se sabe, né? É sempre bom Deixa eu pegar um outro gostão E tá ali, ali, rôp E tá ali, ali, rôp Acho que isso já é o suficiente Caso tenha alguma bactéria, tá bom Prontinho Eu tô usando a luva só nessa mão pra poder manusear direito com essa, tá bom Então, vamos lá Espera Pronto Isso Pronto, acho que já foi o suficiente Cadê o piercing? Vamos ter que esterilizar ele também, olha Tá bom Eu vou passar esse álcool Pronto Pronto Agora eu vou pegar um pedaço de algodão pra poder me ajudar Vamos desencaixar Pronto Pronto E agora é só colocar Deixa eu ver como ficou Tá bom Muito bem Pronto 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 Aqui nós tomamos todos os cuidados Para não dar infecção Para não dar infecção Tá bom Então, agora Pronto Tem um pedaço de algodão Nenhum Música Prontinho, nós vamos passar agora um outro produtinho final. Que é pra não infeccionar, tá bom? E você tem que tomar cuidado com o que você come. Lá no final você pega o planfeto, tá bom? Do que você pode comer ou não, tá bom? Deixa eu fazer a última limpeza. Vou fazer a última limpeza aqui, tá bom? Prontinho. Prontinho. Eu vou passar em volta só. Prontinho. 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 Eu vou te passar alguns remedinhos pra você passar na sua casa. Você pode pegar tudo aqui, certo? Então, tá bom? Muito obrigada por ter escolhido o nosso estabelecimento. E quando quiser voltar, fazer uma tatuagem, colocar brinco, mais firs, tá bom? Nós vamos estar aqui esperando você Tá bom? Obrigada, beijo, beijo, beijo